Meu irmão, minha irmã, durante essa semana nós temos refletido e estamos refletindo sobre a importância dos idosos na vida e na história da humanidade. Nós somos convidados a perceber e reconhecer o seu sentido e o seu valor. Devemos refletir sempre sobre a velhice. Quando os idosos comunicam os seus sonhos, as crianças sabem que devem fazer para abrir o futuro e olhar além das telas dos nossos smartphones. Que nós possamos abrir os nossos corações para reconhecer a preciosidade da velhice como um tempo de sabedoria, mas também de graça. Não apenas de espera, que os idosos sejam vistos não como um fardo, mas como guardiões de sonhos e histórias que iluminam o caminho dos jovens. Que a aliança entre as gerações sejam restauradas, permitindo que os sonhos dos idosos inspirem os jovens a construir um futuro de esperança e compreensão. Que esta reflexão de hoje nos conduza a valorizar cada face da vida como parte essencial de nossa jornada. Que o Espírito Santo nos conceda os sonhos e as visões de que precisamos. Por isso, talvez você que está nos assistindo agora, nesse momento, pode também agradecer a Deus pelos anos vividos, pela sua idade, por tudo aquilo que Deus te concedeu viver na sua vida. E hoje, diante do Pai Eterno, nós queremos dizer obrigado, Senhor Jesus, pelos nossos idosos, pelos nossos avós, pela vida concedida a eles e pelos sonhos que eles sonharam. Sonhos estes que permitiram com que nós estivéssemos aqui hoje. Geração após geração, cultivando o amor do Divino Pai Eterno.